Bom, vamos falar... Eu tô tentando buscar uma forma de falar... Mais bonitinha? Não, pra vocês entenderem quem é. Bom, é um ex de uma pessoa famosa, porque ele não é famoso. É isso que eu pergunto, você acha que ele é famoso? Ele é um tretento. Não. Ele é famoso, se for famoso, de uma forma negativa. Porque o que tem de positivo pra falar dele? Pois é. E ele decidiu que não vai pro reality. A famosa, então, era a mulher. É. Quem ganha com isso, quem assiste o reality. Porque ele é muito mau. Ah, mas eu acho que ele ia ser interessante. Porque eu acho que ele ia entregar tudo. Olha lá, você já tá revelando os segredos agora. Imagina lá dentro, confinado, na pressão, com o psicológico ali. Vai tentar com medo de ser preso pelo que ele vai falar? O que ele já sabe o que vai falar? Eu acho que é sobre... A dívida mesmo. Ele tá devendo? Acho que o maior problema é a questão financeira. Eu não duvido que ele fosse responder alguns processos se ele entrasse no reality show e falasse demais. Eu acredito que sim, teria por ser. Sim, e você duvida. Se a gente já fala demais, sendo livre, que a gente já confinado. Gente, esse suspense tá segurando, chefe? Eu já revelo, tô ficando curioso. Pensa só, quem é famosa que tem um ex que tá falando demais? Tudo bem, isso é até redundante, né? É, porque muitas, né? Não, muitos ex falam demais. Ah, ex sempre falam demais. Ex é ex, né, gente? Ex bom é aquele gelado em cima da mesa. Não, de maneira geral. Que horror! Valeu de falar, imagina. Tudo de bom pra você. Eu desejo muita luz no seu caminho. Muita luz, né? É. Estamos falando do ex-marido da Simária. Eu nunca lembro o nome dele. Vicente Skrig. Ah, Vicente. É. Pois é. Ele tá com medo de ir pro reágio, porque senão ele pode ser preso? Então, ele tava sendo cortado. Jesus. É, Amoreco, Simone e Simária. Mais alto, né? Você tá bem, Sérgio? É, Amoreco, você tá bem? É, no caso, eu acho que eles não se chamam mais assim, né? Gente, ele era assim, né? Quando eu tava com ela. É, ele... Pois é, o que aconteceu? Um passo pra trás, né? Ele era tão bonito. Então, mas aí ele começou a ser cotado pra ir pro reality show lá dos bichinhos, sabe? Sim, sim. Vai começar. Uma gote babies, lógico. É. Começaram a falar que ele ia ser uma personalidade cotada, entrar em negociação com a Record TV, só que o que parece que desandou foi um problema lá no pagamento da pensão, né? Porque... Ah, ele não tá pagando pensão? Não, ele tá com um probleminha pra pagar os... Mas também o valor não é... Quanto que era? 34 mil reais, de acordo com o jornalista Léo Dias, é essa... A grande preocupação do Vicente por conta da participação no reality show, porque ele estaria aí com as condições financeiras um pouco diferentes de um tempo atrás. Ele disse que a separação acabou atrapalhando os negócios que ele tinha. Mas que negócio que ele tinha fora? Ele era empresário, tinha restaurantes, né? Fora do país. E aí, agora, ele ficou, ao que tudo indica, muito mal com a separação. Não entendi muito bem... Mal em que sentido? Financeiramente? Financeiramente, eu acho que psicologicamente. Porque também eles ficaram travando uma briga ali, trocando... Fisicamente, a certeza, porque ele caiu bem, né? Fisicamente, a certeza absoluta. Mas se o juiz determinou que ele pagasse 34 mil por mês... O juiz avaliou. É porque o juiz avaliou direitinho o que ele tem de... Ou casas, ou então restaurantes... Rendimentos. De bens da parte dele pra cá com essa dívida. Porque metade é por ela e metade por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a desconfiança de que, de alguma forma, a separação tem abalado em prováveis negócios que eles tenham juntos. Porque, assim, talvez essa receita foi calculada com o que estava ativo no momento, gerando receita ativa naquele momento. Não, o juiz, ele vai avaliar quanto que ficou pra cada um e, a partir de quanto ficou, o quanto que você vai pagar. Esse processo ainda nem foi concluído, né? O divórcio não saiu, né? Eles ainda... É, não saiu. Eles estão brigando pela divisão dos bens e dos negócios. Inclusive, ele promete que vai ter uma segunda parte do livro que ele está escrevendo, né? Até que a mentira nos separe. Vai ter um até que o dinheiro nos separe. Pois vai ter até que a família nos separe. Até que a grana nos separe, pra falar o título certo. Ou seja, tem revelação aí envolvendo um dinheiro. Provavelmente essa fortuna da cantora Simari, que agora, eu acredito que ela está em posse desses bens, ela vai ter que acabar se explicando à justiça sobre essa divisão. Mas não teve a partilha? Ainda não. Ah, então por isso que ele não sabe de jeito. Mas ele está na Espanha, não está? Está na Espanha. Ah, então não pode entrar no Brasil, senão ele é preso. É a única coisa que prende no Brasil é a pensão. É, é isso. O que prende no Brasil é a pensão. Ele sabe disso. Então ele disse que tem medo de vir ao Brasil, participar do reality e acabar sendo preso. E aí a polícia pode bater lá na porta e falar, ó, ele não pode participar, ele tem que ir direto pra cadeia. Então o grande receio do Vicente é aceitar o convite, ser confinado e acabar sendo retirado do confinamento por conta dessa dívida que ele não está dando conta de pagar em relação à pensão dos dois filhos. Eu acho que ele devia ter outro receio, sabia? Qual? A imagem que ele está deixando para os filhos dele, do relacionamento dele com a mãe dos filhos. Porque isso é para a vida toda. Não era mais fácil eles se resolverem, cada um com o seu advogado e advogado com o advogado, sem jogar essa história, sem ele ficar escrevendo o livro, falando de coisas. Escreve um livro da vida dele. É. Escreve um livro da vida dela. Ah, gente. Mas é porque na verdade a famosa é ela. De alguma forma ele pega carona nisso para conseguir, acho que ganhar uma grana, fazer um dinheiro ali. É verdade, no meu ponto de vista. Fale sobre você. É, porque vai esconder o outro, né? Se você não tem o que dizer sobre você, não diga nada. É. Não é verdade? É. Assim, vamos lá. Eu acho que ao mesmo tempo eu concordo que eu acho que é desnecessário a exposição, pensando nos filhos e na família. É, meu senhor. Mas é uma boa estratégia comercial, porque querendo ou não, tem muitos fãs que têm curiosidade de saber o que se passava ali dentro. Entre quatro paredes dessa relação, que quando terminou, terminou com um baita desgaste, com muita polêmica. Então, ele já está divulgando o primeiro livro, já falando do segundo e também tentando se refazer na carreira, porque ele quer investir no marketing digital. Então, ele quer trabalhar com internet, marketing digital e seria ali uma oportunidade de ele fazer uma grana. Claro, se ele entrasse no reality show, poderia fazer mais dinheiro. Tem um prêmio aí, acredito eu que um milhão e meio de reais poderia ajudar a pagar essa dívida da pensão. O que eu acho é, por experiências, que a gente passa e que vê outras pessoas passando. O que a gente tem de mais precioso na vida da gente, são os filhos da gente. E, às vezes, esse elo se quebra de um jeito que não volta nunca mais. Nunca mais recupera. Talvez hoje ele pense na oportunidade comercial disso tudo e esteja assim com sangue nos olhos. Então, ele acaba não enxergando o que ele pode estar perdendo, que é a relação tão preciosa com os filhos. Aí, por isso que eu digo que, às vezes, é melhor deixar as coisas em casal em casal, não jogar e, sabe, pro ventilador, porque vai pra mídia e cada um fala de um jeito. As crianças ficam sabendo que amiguinho de colégio fala, mãe fala. E aí, a relação entre pai e filhos se complica a de eterno. Isso, pra mim, é muito triste.